Amigos da Rede Amparo, boa tarde! Essa semana estamos falando dos suplementos alimentares que podem ter uma interferência, que podem ter algum efeito positivo sobre a doença de Paxo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a vitamina D. Bom, a pergunta que está aqui, Anto, que desencadeou essa resposta é se é verdade que a vitamina D pode curar o Paxo. E isso, essa pergunta, deve ter sido desencadeada por uma série de informações não científicas que a reposição da vitamina D junto com outras providências, incluindo a suspensão de ingestão de carne vermelha, poderia curar a doença de Parkinson. Essa não é uma notícia nova, na verdade, a gente já teve uma onda desse tipo de notícia em 2003. E isso ainda pode aparecer em alguma rede social, em alguma outra fonte de informação. Bom, então a primeira resposta é que não. A vitamina D, não há evidências científicas que a ingestão ou a reposição da vitamina D possa curar a doença de Paxo. Eu vou usar, então, um estudo que foi publicado agora, em maio desse ano, que é uma revisão de todos os trabalhos publicados investigando a vitamina D na doença de Parkinson. Então, é um estudo de revisão, ele faz uma revisão, uma consideração de todos os trabalhos já publicados. A gente já conversou que esse tipo de estudo, eles são os mais importantes do ponto de vista de conclusão, porque eles não se baseiam no resultado de um único estudo, mas eles analisam as evidências de um conjunto de estudos, tá certo? Então, eu vou tentar sintetizar as conclusões, então, desse estudo. Então, primeiro, os primeiros estudos, eles mostraram, né, por que a associação de vitamina D com a doença de Parkinson. Então, eles mostraram que a enzima que transforma a vitamina D numa substância ativa, quer dizer, que torna essa substância útil para ser utilizada dentro do nosso organismo, ela é sintetizada, ela é produzida na substância negra, que é aquela região que a gente já sabe que degenera, onde os neurônios morrem na doença de Parkinson. Então, a associação se teve, a presença dessa substância que vai ativar a forma biológica, a forma útil da vitamina D para o organismo, acontecer na substância negra, que é a mesma estrutura envolvida no surgimento da doença de Parkinson. Então, a ideia seria que a vitamina D poderia, de alguma forma, reduzir ou interferir ou minimizar esse processo de degeneração na doença de Parkinson. Bom, então, tem dois estudos bastante significativos que foram feitos tentando comprovar essa hipótese. Então, eles pegaram atutos, atutos de meia-idade, acompanharam esses atutos por um período longo de tempo, para tentar identificar se pessoas com carência de vitamina D tinham mais risco de desenvolver doenças de partos. E, infelizmente, cada um desses estudos trouxe um resultado diferente. E, em um deles, mostrou que sim, que as pessoas que tinham uma carência de vitamina D tinham mais risco de desenvolver doença de partos, mas, em contrapartida, o outro estudo, que também é um estudo seguindo todos os critérios científicos, mostrou o contrário, que não havia uma relação entre a carência de vitamina D e o surgimento e o aumento do risco das pessoas que se envolverem em doença de Parkinson. Então, até o presente momento, não é possível se tirar uma conclusão, porque os dois maiores estudos mostraram resultados contratitórios, mostraram resultados diferentes, certo? Bom, a segunda evidência está relacionada com a presença de carência de vitamina D estar associada a uma pior progressão da doença de Parkinson, ou seja, quem tem carência de vitamina D, a doença de Parkinson poderia ter uma evolução mais rápida. Então, os resultados desses estudos também não são completamente claros. Por quê? Existem, por exemplo, estudos mostrando a carência da vitamina D com a piora da função motora, mas, por outro lado, a gente sabe que a vitamina D, a carência de vitamina D, mesmo em idosos sem Parkinson, mesmo em pessoas saudáveis, está associada ao aumento do risco de quedas. Então, pode ser que a piora da condição motora não seja exclusiva da doença de Parkinson, mas esteja associado, então, a esse maior risco de queda que não é específico para a doença de Parkinson, mas que serve para todos os idosos. Tem outros estudos que mostram a associação entre a carência da vitamina D com sintomas, com aumento dos sintomas depressivos e também com piora da alteração do declínio cognitivo, especialmente da fluência verbal e da memória verbal, a memória para palavras, a capacidade de produzir palavras, certo? Então, também tem estudos associando a carência de vitamina D com a piora desses sintomas que a gente chama de não motores, ou seja, excluindo aqueles que eu estava falando, está piora a motora no geral. Pois bem, baseado em todas essas evidências, que nenhuma delas é conclusiva, mas, em conjunto, os autores dessa revisão, eles sugerem que, baseado no pacho efeito colateral, ou seja, no pacho número de contraindicações. E nos possíveis benefícios, é fundamental que toda pessoa com Parkinson faça a mensuração do nível de vitamina D, ou seja, faça um exame para ver se tem carência de vitamina D ou não, e, avendo carência, que se faça a reposição, então, da vitamina D. Atenção, para quem não tem a carência na vitamina D, não há nenhuma evidência que tomar a mais, tomar um excesso de vitamina D, vá ter algum efeito sobre a doença de Parkinson, mesmo porque o nosso organismo, ele não é capaz de absorver o que nós não estamos precisando. Então, não adianta você estar com os níveis normais de vitamina D e tomar, mesmo assim, achando que isso vai elevar, além do normal, os níveis de vitamina D, e isso vai te trazer um benefício. O importante é o contrário, você avaliar se os níveis de vitamina D no seu sangue estão à parte da normalidade, e, estando à parte da normalidade, sim, fazer a reposição para que você caranta que os seus níveis cheguem nos níveis normais, ok? Espero, então, ter esclarecido as dúvidas em relação à vitamina D. Muito obrigada, até amanhã!